E agora à noite nós vamos refletir acerca da palavra do Senhor, e já estamos sendo ministrados pelo Senhor, a presença dEle é real em nosso meio. E eu continuo com o firme propósito de compor a minha série de mensagens no Evangelho de João. E a minha ideia, eu fui desafiado pelo Senhor a refletir acerca das afirmações de Jesus. Eu tenho aprendido muito a respeito disso, nas reflexões das minhas devocionais, tenho recebido muito do Senhor. E eu preciso compartilhar com a igreja, preciso compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. Me sinto à vontade para resgatar alguns elementos importantes que nós já falamos aqui sobre o Evangelho de João, porque nem todos estão acompanhando essa série de mensagens. Então, desde o início, quando eu venho pregando sobre isso, nem todos estão conectados com as mensagens. E como ela tem intervalos muito grandes, às vezes eu estou pregando, às vezes o pastor Jean, às vezes o pastor Levi, é um rodízio muito grande, graças a Deus, o pastor Daniel também pregando aqui na igreja. Então, com esse intervalo bem grande, a gente vai esquecendo de algumas coisas. E eu me sinto à vontade para resgatar alguns importantes detalhes sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto relato do Novo Testamento. Os quatro evangelhos, eles são fundamentais. Mateus, Marcos, Lucas e João. E são fundamentais para a construção da nossa fé. Eles nos ajudam a trilhar um caminho seguro, a conhecer a história do Criador, a conhecer a revelação do Pai, o propósito de Jesus. E nós vemos nesses evangelhos muitos elementos importantes para a construção da nossa fé, elementos fundamentais. E são quatro evangelhos que foram escritos com testemunhas diferentes, visualizações oculares diferentes. E essas visualizações, elas apontam para características únicas de cada escritor, de cada pessoa que escreveu, assim, os evangelhos. E nós vemos Mateus apresentando Jesus como rei, e como rei o Senhor governa sobre toda a terra. Ele reina e o seu governo é eterno. E essa é uma realidade bíblica que nós encontramos Jesus sendo apresentado através do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, nós podemos perceber Jesus como servo, aquele que está próximo, nos ajudando em todo o tempo, nos auxiliando, servindo o povo, servindo o reino, de forma extraordinária, de forma prática. Nós temos no Evangelho de Lucas, Jesus sendo apresentado como o homem perfeito. E o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus. E a ideia de João é mostrar o propósito de Jesus como divino, como ser divino. Uma outra importante declaração é que João era considerado o discípulo amado, por suas características, pelo seu jeito de ser. E na composição do livro de João, nós podemos encontrar a máxima revelação do amor de Deus, que é o texto de João 3,16. Estão conhecidos por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna no Senhor. E o propósito de João sempre foi muito claro, de evidenciar que Jesus, ele é filho de Deus. E nele nós podemos ter a confiança, nele nós podemos depositar a nossa vida por completo. Porque ele é Deus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo é Deus. E nós podemos assim depositar toda a nossa confiança, toda a nossa vida, todas as nossas preocupações, como fizemos agora há pouco. Porque Jesus é Deus. E a intenção do Evangelho de João é essa. A nossa confiança, ela é construída em Jesus Cristo, e é com base no que ele é, e é com base naquilo que ele se movimenta, que ele apresenta afirmações que despertam, a cada dia a mais, ou aguçam a nossa confiança nele. E nessas reflexões que nós já fizemos, nós já passamos por alguns temas, né. A primeira reflexão, falávamos sobre a afirmação de Jesus, quando dizia, eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira, quando nós falamos, resumindo, é essa realidade de que se nós estamos conectados a essa videira, a essa videira, como um ramo vivo, nós vamos produzir frutos. E esses frutos são reais, esses frutos são abençoadores, são frutos abundantes para a glória de Deus. E aqueles que não estão conectados a essa videira, não produzem frutos, não têm vida, e não desfrutarão da glória de Deus na eternidade. Nós passamos também por uma outra afirmação, que Jesus diz, eu sou o pão da vida. E isso está lá no capítulo 6, no versículo 35. 5. Existem pessoas que passam a vida toda buscando algo para saciar as suas lacunas, para saciar a sua fome. E Jesus se apresenta como o pão da vida. Aquele que está disposto a saciar todas as necessidades dos famintos. Daqueles que precisam e necessitam da sua graça, ele é o pão da vida. É ele que tem a medida certa para as lacunas do nosso ser. E existem lacunas, certo? Existem diversas situações que podemos observar. E se olharmos para o mundo, nós vamos ver e perceber um vazio existencial muito grande. Muita gente procurando preencher as lacunas com dinheiro, com sucesso, com promoções de emprego. E tantas outras situações que são apresentadas e isso enche os olhos, enche os nossos olhos de desejo. Mas nós podemos observar que existe uma lacuna. Existe lugar na nossa vida que somente o Senhor pode preencher, porque ele é o pão da vida. Nós falamos também que Jesus é a porta. Ele mesmo declara, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Como porta ao nosso Senhor, o Senhor Jesus é aquele que providencia a nossa salvação. Amém? Nós temos garantia da vida eterna em Cristo. Ele é a porta da nossa liberdade. Enquanto existem tantas outras portas que nos prendem, tantas outras opções que estão prestes a nos manter cativos, Jesus nos liberta. E como é bom viver essa realidade, porque ele é maravilhoso. E ele é o bom pastor. E ele é o maravilhoso pastor. Como pastor, ele nos toma nos braços. Ele toma a ovelha frágil. E eu lembro que no domingo de manhã que falamos nisso, eu encorajei as pessoas aqui a apontarem um para o outro. Dizerem assim, olha, você é um animal. E alguém já aproveitava e trazia um pouco mais de entonação nessa hora. Você é um animal. E de fato nós somos ovelhas do Senhor. E como ovelhas do Senhor, nós somos frágeis. Precisamos do contato dEle. Precisamos do afago do Senhor. Precisamos estar envolvidos com o Seu cuidado. E Ele nos leva a desfrutar de pastos verdes, águas tranquilas. E é isso que nos dá o refrigério. Fica para os próximos episódios, para as próximas mensagens, as afirmações de que Ele é, que Ele diz, Eu sou a ressurreição e a vida. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para hoje nós vamos falar sobre algo que nós cantamos aqui. Jesus, Ele traz paz ao caos dos homens. E é a luz que brilha na escuridão. Nós vamos falar dessa realidade, dessa afirmação de que Jesus diz, Eu sou a luz do mundo. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo 12. Vou ler outros versículos aqui, durante a mensagem. Mas, acredito que você não precise abrir em todos eles. Se você quiser anotar os versículos e ler depois, eu vou ficar feliz com isso, porque isso vai produzir bênção na tua vida. Mas, nós vamos refletir nesse versículo. Jesus diz assim, o texto diz assim, Então Jesus voltou a falar-lhes, Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus voltou a falar-lhes, Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Feche seus olhos. Pai querido, a tua palavra, ela encontra o nosso coração e ela transforma o nosso ser. A tua palavra é verdadeira, é rica. E nós estamos aqui, Pai, refletindo nessa palavra do Senhor. Nessa realidade de que o Senhor é a luz do mundo. E nós damos liberdade, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração. E que essa realidade promova a transformação em nós. Que o Senhor mexa conosco. Que o Senhor mexa com a sua igreja. Que o Senhor desperte em nosso coração. Para que possamos ser assim como o Senhor, luz neste mundo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao longo do Evangelho de João, algumas pessoas que encontraram Jesus, não entenderam corretamente, ou não entenderam o diálogo com Jesus. Nicodemos foi um deles, teve dificuldade para entender Jesus. Alguns judeus, escribas, mestres da lei, eles não compreendiam aquilo que Jesus estava ensinando. E isso desdobrava razões para negar as instruções de Jesus. Aquilo que Jesus falava, eles não observavam e tomavam um outro rumo. Até mesmo os discípulos, alguns deles tiveram dificuldade para entender quais eram os passos a seguir. Quais eram as referências, os significados das palavras de Jesus. Mas graças a Deus, o Senhor se manifestou. E quando o texto do capítulo 16 de João, diz que quando receberam o Espírito, lá no final do Evangelho, eles entenderam as palavras do Senhor. Isso é muito legal, porque onde havia incompreensão e dificuldade, o Espírito Santo transformou a mente dos discípulos e eles conseguiam entender os significados das palavras de Jesus. E naquele tempo, e no tempo que nós vivemos hoje, nesse mundo que nós vivemos, ainda vemos essa realidade de escuridão. Essa escuridão que... Essa realidade que é capaz de deixar ofuscadas as verdades do Senhor. Pessoas que não são capazes de entender as realidades da vida e nem as realidades de Deus. Quando nós observamos a revelação de Deus, nota-se que ela não é acessível ao mundo, na sua totalidade de compreensão, porque quando a luz de Deus penetra as trevas e descobre toda a maldade, ela revela o quão tenebroso e o quão feia é a vida do mundo, a vida na escuridão. E quando isso acontece, só existem duas opções para o homem. Ou ele caminha com Cristo na luz, ou ele corre para um lugar ainda mais escuro nas trevas. Infelizmente, muitos decidem viver assim. E essa é uma realidade. Fogem correndo para a escuridão. Quantos de nós já fugimos para a escuridão? Quantos de nós lutamos com a mensagem do Evangelho? Quantos de nós demoramos para entender o chamado de Deus? E pessoas correndo para essa escuridão, elas tentam justificar os seus pecados, justificar as suas maldades, a sua forma errada de analisar as situações. E quando isso acontece, somente o poder transformador do Espírito de Deus pode fazer vir a luz e fazer as pessoas viverem e serem transformadas para viverem na luz de Jesus. Mesmo com tantas pessoas com essa compreensão, mesmo com essa realidade equivocada, Deus se revela em verdade. E a verdade de Jesus é essa. Cristo é a luz do mundo. Essa é a verdade bíblica. Apesar das pessoas compreenderem ou não compreenderem, compreenderem errado, entenderem e decidirem viver de uma outra forma, a luz da palavra, a realidade que Deus nos apresenta é que Cristo é a luz do mundo. E nós vivemos essa realidade, nós buscamos viver. E é sobre essa verdade que nós precisamos proclamar, precisamos fazer as nossas declarações, pautar a nossa vida, colocar os nossos pensamentos, as nossas decisões sobre essa verdade de que Cristo é a luz do mundo. assim como o sol ilumina o mundo, assim como nós vemos a claridade através do sol, nós temos a Cristo e nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Jesus é a nossa fonte de vida. E uma mensagem como essa, para esse tempo que nós estamos vivendo, é muito desafiador. Porque você está cercado de pessoas que compreendem de forma diferente, ou decidiram viver de forma diferente, e estão correndo atrás de outras coisas. e entendem e avaliam que existem outras situações que vão promover essa... vão responder aos seus anseios, aos seus desejos. Mas nós sabemos que a luz de Jesus é suficiente para nós. Talvez você tenha amigos, ou alguém da sua família que vive essa realidade de trevas, e tentam preencher esse vazio dentro das suas vidas, e essa lacuna, esse espaço, como nós já falamos, ela tem a medida somente de Cristo. Quantos de nós, às vezes, desanimamos na caminhada, porque nós não recebemos do Senhor respostas imediatas às nossas orações, ou recebemos a vontade de Deus, e notamos que é diferente da nossa vontade, e isso se torna um motivo de um enfraquecimento espiritual. mas nós precisamos sempre observar que, mesmo na nossa fraqueza, mesmo nas nossas inconstâncias, Jesus é a luz. Ele é suficiente para nós, e Ele está em nós. Ele nos resgatou da escuridão, Ele nos tirou do plano malvado das trevas, é Ele que clareia os nossos passos. Essa é uma verdade bíblica, assim como também nós temos outras verdades bíblicas que dizem a respeito de Jesus, e o texto de Apocalipse 22, diz que o Senhor é a nossa estrela da manhã. Você lembra daquele canto contigo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, Ele é o Cordeiro Santo que nos dá paz. e nós podemos viver com essa realidade de que o Senhor é a raiz, a geração de Davi, como o texto diz, Ele é, essa luz de Jesus é resplandecente estrela da manhã. É Ele que clareia o nosso dia, é Ele que clareia a nossa vida. Assim como o sol anuncia o início do dia, Ele rompe a madrugada, Ele dá fim à escuridão, da mesma forma, de semelhante modo, Jesus, Ele veio para trazer o fim da escuridão, do pecado em nossas vidas, e Ele é a nossa esperança. É no Senhor que nós observamos as possibilidades de viver bem. Quando Jesus, então, faz essa afirmação, Ele está sendo totalmente intencional, e o Seu propósito é dizer que Ele é um ser divino, e a Sua autoridade, a autoridade como Cristo, aponta diretamente para a verdade de que Ele é o único capaz de romper com a escuridão. Não há outra forma, não há outro jeito. Ele é a única luz, Ele é a luz geral de todo ser, de todo o universo. E nós precisamos viver essa realidade de Jesus. Essas afirmações, elas nos fazem refletir acerca de algumas verdades, algumas outras verdades, e uma delas é que essa afirmação é uma afirmação gloriosa. até esse ponto, até esse texto que nós lemos do capítulo 8, versículo 12, Jesus já havia se apresentado como o pão da vida, aquele que sacia a fome do faminto. Ele já havia se apresentado também como a água da vida para o sedento. Ele está ali se apresentando, e agora Ele chega e diz que Ele é a luz do mundo, e essa luz do mundo, essa expressão, ela é rodeada por significados, e ela nos faz uma conexão muito intensa com a história do povo de Israel. A metáfora da luz, o sinal da luz, ela está cheia de lembranças do que foi vivido no Antigo Testamento. Lembra do povo de Israel no deserto? Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. E nesse período em que eles passaram pelo deserto, passaram as suas dificuldades, a glória da presença de Deus estava ali com eles, e ela era manifestada através de uma nuvem que conduzia o povo. E isso acontecia de dia, e de noite existia uma coluna de fogo, e a presença de Deus estava naquele lugar, estava sendo revelada ali para o povo. E êxodo capítulo 13, versículo 21, 22, diz assim, Aqui está um sinal extraordinário de Deus. Aqui nós podemos ver um sinal extraordinário da glória de Deus, da glória que era visível aos olhos. Da glória de Deus que estava conduzindo o povo. O próprio Deus estava ali, a presença de Deus estava abraçando aquele povo, abraçando aqueles que precisavam do seu auxílio, naquele momento, da sua direção. E quando nós notamos isso, nós podemos ver essa presença gloriosa de Deus, e não existe possibilidade de ser algo diferente, de ser algo que não podia ser notado, porque era algo grandioso, era algo visível, era algo extraordinário. E isso fazia com que o povo tivesse segurança, era algo glorioso, e eles podiam caminhar e avançar, avançar e entender que era o Senhor que estava ali. Era o Criador da terra e dos céus, que estava junto com o povo. E essa segurança fazia com que o povo tivesse algumas atitudes, e nos textos de Salmos, nós encontramos algumas revelações, e algumas expressões do povo, como o texto de Salmos 27, que diz, O Senhor é a minha luz, eles estavam treinando e louvando ao Senhor, reconhecendo que a presença gloriosa do Senhor, estava com eles. E eles cantavam assim, O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a minha força, é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor, e meditar no seu tempo. Essa é uma realidade, de um povo, que percebia, a presença gloriosa do Senhor. que louvava o Senhor, por notar e viver nessa condição, de que estava sendo amparado, pela luz gloriosa do Senhor. E essa é uma verdade, é a primeira parte desse versículo, essa primeira parte é rica, com essa verdade gloriosa. Quando Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus Pai, o nosso Criador, o Verbo Encarnado, Ele faz essa declaração, de que Ele é a luz, Ele personifica, essa linguagem do Antigo Testamento, e clareia o mundo, com a sua glória. Ele aponta para a glória, do Deus Criador, que tem domínio, sobre todas as coisas. Não existe lugar nenhum, que o Senhor, não consiga chegar, com a sua luz. Nós, agora, poucos domingos atrás, refletimos, sobre o Salmo, 139, que diz, para onde me ausentarei, do teu Espírito? Para onde fugirei, da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama, nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali, a tua mão me guiará, e a tua mão direita, me sustentará. O Senhor está em todos os lugares, a presença gloriosa do Senhor, está em todos os lugares. Não há o que fazer, não tem como nos escondermos do Senhor, porque a presença gloriosa, a luz do Senhor, está em todos os lugares. E essa é a nossa segurança. Assim como era a segurança do povo de Israel, que era treinado, para louvar ao Senhor, para reconhecer a sua grandeza, essa também é a nossa segurança, é essa verdade gloriosa, que atinge o nosso coração. Você consegue compreender, essa dimensão, e esse alcance, da luz de Jesus? Ela é extraordinária para você? Ela representa algo na sua história? Gostaria de fazer uma dinâmica, nessa noite. Não sei se quem está nos acompanhando, em casa, vai conseguir fazer isso. mas gostaria de, movimentar vocês, para formarem grupos, de três pessoas, ou quatro pessoas, e compartilharem juntos, nesse grupo, qual é a realidade, da presença de Deus, dessa presença gloriosa de Deus, na sua vida? Como que isso se manifesta, na sua vida? Você consegue, lembrar alguma situação? Consegue compartilhar, alguma coisa, que você viu claramente, que foi a presença gloriosa, de Deus, que iluminou a sua vida? Vamos lá? Compartilha com quem está perto de você, se existe algum visitante. Nós temos aí, dois ou três minutos, para fazer isso. Quem está em casa, vai compartilhar, com quem está do lado. Como nós estamos, com poucas pessoas hoje, nós podemos fazer isso, isso fica, um pouco mais dinâmico, mais gostoso, de compartilhar, a palavra de Deus. Compartilha junto, com quem está perto de você aí, qual é a realidade, gloriosa de Deus, na sua vida? Como que Deus se manifesta? Talvez a sua conversão, como que foi a sua conversão? Talvez alguma provisão do Senhor, que você percebeu, que foi a luz gloriosa do Senhor. Compartilha aí com o seu grupo. Amém. Também. Amém. 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 Fale bem pouquinho, dê oportunidade para o amiguinho do lado falar também. Legenda Adriana Zanotto Mais um minutinho. Legenda Adriana Zanotto Conseguiram testemunhar acerca daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele se revela? Se nós pararmos e tivermos mais tempo, nós vamos refletir e resgatar da nossa memória tantos momentos importantes, nos quais Deus se apresentou com a sua presença gloriosa e clareou o nosso caminho. Deu um novo rumo e é por isso que eu digo que essa afirmação de Jesus, quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, ela é uma afirmação gloriosa, porque é algo extraordinário em nós. Eu tenho um testemunho e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu lembro que quando eu estava já no ministério, já estava na faculdade, inclusive, me estudando, me preparando para concluir o curso de teologia e assim passar pelo concílio e chegar a buscar o ministério. Uma das vezes que eu fui de férias para casa, fui com meu pai, meu pai compartilhou uma situação que ele viveu ano passado e dizia muito ao meu respeito a minha vida. E ele criou um cenário assim e apresentou uma história que ele jogava muita bola, ele gostava muito e achava que ele ia seguir numa carreira profissional de futebol. E ele morava em Laranjeiras e a cidade era pequena, mas ele queria avançar nesse, jogava lá nos times da cidade, né, queria avançar com isso. E meu pai sempre foi meio terrível, assim, na sua juventude, ele jogava pedra em igreja, talvez por isso que eu moro aqui hoje. O senhor falou, agora você vai morar na igreja, até para jogar pedra em igreja. Mas meu pai era alguém assim, lógico que não era alguém como Paulo, né, como Gonçalo, mas meu pai era terrível, assim, ele não aceitava o evangelho de forma alguma, tinha bastante dificuldade de compreensão acerca do plano de Jesus. E nessa época que ele queria avançar com o futebol, ele sofreu um acidente, ele pisou num buraco e rompeu o tendão de Aquiles. E isso acabou frustrando muito meu pai, porque ele não conseguiu mais avançar com o plano dele, né, com os sonhos dele. E essa realidade fez ele refletir com muitas coisas, né, o sofrimento fez ele refletir sobre muitas situações. E ele ficou um pouco mais flexível, ele não tinha aceitado ainda sobre o evangelho, não tinha ainda, não estava ainda buscando a Deus, não estava ainda com o Senhor Jesus, de fato. Mas o coração dele já estava inclinado ao evangelho, Deus já estava preparando o caminho. E nesse momento que Deus estava preparando o caminho, ele deixou algumas palavras com o Senhor, ele orava sem mesmo saber que ele estava orando, né. E uma das coisas que ele refletia, ele falou assim, eu não quero ter a mesma vida que eu tinha, não quero mais fazer o que eu fazia. E para que isso se torne como se fosse um marco nessa decisão dele, ele falou assim, que queria que os filhos fossem ministros do evangelho. Eu falo ministros do evangelho, porque essa linguagem é comum entre nós, né, mas ele na sua mente profetizou sobre isso, sem saber. E ele falava acerca disso, ele falava, olha, queria que os meus filhos falassem a respeito da vida de Deus, da realidade de Deus. E quando meu pai me contou isso, quando eu estava cursando a faculdade, para mim isso fez muito sentido, porque eu estava me preparando para viver a vida no ministério. E essa realidade, esse movimento de Deus, ele aponta para essa situação de que a luz de Deus é gloriosa e é extraordinária. E ela movimenta qualquer situação para que pessoas, mesmo sem a consciência de Jesus, possam ser atraídas pela luz de Cristo. E é essa luz gloriosa do Senhor Jesus que vai transformando a nossa vida, vai apontando para situações onde as trevas existiam, essas situações já são clareadas e elas não existem mais, porque elas são secadas pela luz de Jesus. E se hoje eu estou aqui, eu sou fruto daquilo que o meu pai já antes profetizava, já antes falava. E era o Espírito Santo de Deus falando com o coração dele. Por isso que eu digo que a luz do Senhor Jesus, quando o Senhor diz que Ele é a luz, é uma afirmação gloriosa, é uma afirmação extraordinária. Porque ela está ligada totalmente com a nossa vida e ela transforma a nossa vida. Uma outra afirmação acerca dessa realidade, dessa verdade que Jesus é a luz do mundo, é que essa afirmação é uma afirmação protetora. Aqui está uma outra verdade dessa realidade, Jesus Ele é a nossa proteção. Aqueles que seguem a Jesus, eles não andarão mais em trevas. Da mesma forma que o Senhor Deus, Ele foi fiel com o povo de Israel, Ele fez com que o povo passasse o mar em terra seca, protegendo o seu povo através de Jesus Cristo, hoje nós temos a mesma proteção, a mesma segurança. Aquilo que o povo destrutava, hoje nós também destrutamos. E nós podemos depositar a nossa confiança para avançar no Senhor. O texto é suficiente para nos falar acerca disso e nos dar essa clareza. E quando nós observamos essa realidade, nós vemos que aqueles que estão vivendo na luz de Jesus, eles usufruem de bênçãos e de realidades diferentes, porque o Senhor não só nos resgata das trevas, mas Ele nos coloca na luz. E essa luz de Jesus, ela é abençoadora. Quando nos falta sabedoria, o Senhor nos habilita com sabedoria. Quando nós pecamos e ficamos impuros, o Senhor proclama santidade sobre nós. Essa é uma realidade. E nós podemos observar alguns comentaristas, e enquanto eu preparava, eu notava um comentário a respeito desse tema. E eu concordo com um comentarista que diz que Jesus, Ele traz salvação a este mundo amaldiçoado pelo pecado. Porque para as trevas da falsidade, Ele é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, Ele é a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, Ele é a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, Ele é a luz da alegria. Para as trevas da morte, Ele é a luz da vida. Isso é abençoador, porque é uma verdade protetora. Tudo isso nos protege e nos habilita a viver protegidos na luz. Andar no escuro não é fácil. Você já acordou de noite para pegar água, escuridão. O primeiro banquinho, mesa que você encontra é o dedinho que fica. Ou quando você está dirigindo à noite, sem luz, não dá certo. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha dificuldade de dormir no escuro. Ainda tenho, brincando. Não tenho mais, glória a Deus. Mas, eu lembro que quando eu era pequeno, eu precisava, pelo menos, que minha mãe deixasse um pouco acesa a luz. E depois que eu já estava pegando no sono, ela ia lá e desligava. Andar no escuro não é bom. Não é desejo de Deus que você ande nas trevas. Desejo de Deus é que você viva na luz de Jesus. Porque essa luz é que te protege. Essa realidade de vivermos na luz de Jesus, mesmo quando nós somos perseguidos, mesmo quando nós vivemos situações preocupantes, desgastantes, nós podemos fechar os nossos olhos e dormir em paz, porque nós somos protegidos pela luz do Senhor. Nós podemos repousar a nossa mente e o nosso coração, porque o Senhor nos livra de qualquer maldade. Os que seguem a Cristo, eles não andarão nas trevas. Todas as verdades necessárias que nós precisamos, para andar protegidos com Cristo, elas repousam sobre nós e elas estão na palavra. Um outro texto que fala a respeito da luz de Jesus é o Salmo 119, 105, que diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A luz de Jesus nos protege através da palavra. É lógico que você não vai pegar a Bíblia e abrir como uma roleta e colocar o dedo no texto e dizer que aquilo ali é para aquele momento. Pode acontecer, mas não é tão comum assim. O que Deus deseja de nós é uma vida intensa com Ele, de busca constante da palavra. E essa busca constante da palavra faz com que a gente tenha uma disciplina de um tempo devocional, de uma leitura, de uma forma de você se conectar a Deus de forma intencional. E é assim, através dessa intenção de buscar a Deus, através da palavra, Ele fala conosco e Ele clareia os nossos passos através da luz de Jesus. E essa claridade é o que nos protege. A luz de Jesus, ela nos dá a oportunidade de viver algo abençoador e também ela nos protege de nós mesmos. A luz de Jesus, quando ela revela a nossa perversidade, ela revela a nossa humanidade, ela nos mostra que somos frágeis e que nós precisamos sim de pessoas como o irmão que você compartilhou agora há pouco para caminhar conosco. E quando a nossa realidade de vida, ela vem à luz de Jesus, ela não é somente exposta para a vergonha. Não é isso, a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia também nos estimula a confessarmos os nossos pecados uns aos outros, a fim de que possamos ser curados. E existe cura na confissão. Quando os nossos pecados, eles encontram a luz de Jesus. A nossa vida é transformada. Amém? Você tem experiências de Jesus através da palavra de Deus? E você, não vamos fazer isso, o tempo não nos permite, mas se você tivesse que compartilhar com as pessoas que estavam agora no grupo com você, você consegue lembrar de textos bíblicos que marcaram a tua trajetória? Existe? É através da palavra do Senhor que nós encontramos a proteção divina. E essa realidade, caminhando para o final, essa realidade de que Jesus é a luz do mundo, é uma afirmação de esperança. O mundo que está em trevas profundas, sem Jesus a maldade prevalece. Jesus nos tirou das trevas e nos colocou na luz para ser luz das nações. E com base no texto do profeta Isaías, capítulo 49, 6, nosso Senhor quer romper qualquer limite geográfico, qualquer barreira que exista, Ele quer romper para que você seja a luz nas trevas. Por isso que Ele te protege, por isso que essa realidade é protetora e por isso que essa realidade é gloriosa. E existem muitas formas de nós fazermos isso, de nós vivermos essa realidade de ser luz assim como Jesus é. E eu confesso que enquanto eu refleti, eu fiquei um pouco preocupado e profundamente tocado pelo Espírito Santo. Porque mesmo trabalhando e avançando junto com vocês aqui na igreja, eu confesso que eu tenho a impressão de que às vezes nós fazemos pouco. Ou de que o que nós fazemos ainda não é o suficiente por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos resgatou de um lugar cheio de escuridão e nos trouxe para a luz. O Senhor nos faz viver essa realidade de uma verdade gloriosa, uma presença santa. O Senhor nos protege e o Senhor se manifesta de diversas formas em nossa vida. E às vezes eu tenho essa impressão de que às vezes nós fazemos ainda tão pouco. Nós precisamos fazer mais no Reino de Deus. Nós precisamos viver mais de Deus, mais de Deus. Precisamos observar aquilo que o mundo precisa e necessita e ser luz de Jesus para o mundo entre elas. Eu não estou totalmente satisfeito, mas eu sei que a igreja tem caminhado com isso. Nós estamos avançando, existem células que estão se encontrando junto com as mulheres. Eu sei que a Valéria tem conduzido um projeto muito bacana. Eu sei que as mulheres junto com a Rosângela ministram cursos quando podem na Cristalão. Existem processos de criação de artesanato para abençoar outras pessoas. Mas não é apenas isso que nós precisamos fazer mais. Nós precisamos refletir essa luz extraordinária de Deus. Essa luz encarnada por Jesus. Essa luz que passou sobre este lugar. Essa luz que aponta para a eternidade. E quando nós começamos a refletir e a pensar a respeito disso e viver ou pensar o que nós podemos fazer, eu senti a vontade para perguntar para o Marlos e para a Marcela, pedindo a liberdade deles para compartilhar uma realidade que eles estão vivendo e trazer essa realidade para a igreja. Eles liberaram o que hoje a Marcela e o Marlos estão em Cascavel e eles estão com três crianças. Um de uma criança de dois anos, uma de quatro anos e outra de sete anos. Eles estavam passando por um processo de adoção. Esse processo avançou de uma forma extraordinária. E provavelmente ainda esse mês essas crianças estarão com eles aqui em Curitiba. Essas crianças estarão correndo aqui na igreja. Quando nós falamos sobre isso, sobre essa realidade de ser luz, é passos de fé como esse. Incendiaram o meu coração. Passos de fé que colocam a nossa vida em uma outra estrutura. Que o Marlos e a Marcela estão lá, correndo para saber que tipo de imóveis que eles vão ter no quarto. Que cor que eles vão... As paredes que precisam ser pintadas. Eles pintaram uma das paredes lá da casa, né? E eles fizeram um detalhe na pintura, assim, só uma parede de azul. E o Danilo e o Danilo perguntaram, assim, Mas não vai pintar o quarto todo? E era só aquele detalhe de azul. Eles estão vendo uma realidade no reino desafiador. De ser a luz de Jesus. Gloriosa, protetora, na vida de três crianças. Isso nos inspira. E nós precisamos observar cenários como esse. Cenários de crianças que estavam caminhando, talvez, para trevas profundas. E em Cristo nós podemos ser essa luz. Amém? Nós temos muito a fazer no reino. Convido você a ficar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor. Essa canção é a declaração dos salmos. Que nós fizemos leitura durante a mensagem. De fato, o Senhor é a nossa luz. É a nossa salvação. E nós devemos proclamar ela fora deste lugar, em tempo. Fora de tempo. Então reflita sobre aquilo que será cantado. Depois nós vamos ver a gente. A nossa salvação. Tu és a minha luz. A minha salvação. E a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, Se eu morro em Tuas mãos, Eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Senhor, em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irá. Hoje eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia! Tu és a minha luz. A minha salvação. A minha salvação. E a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, Se eu morro em Tuas mãos, Eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. 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 E eu nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu sei que vivo é chão E um dia voltará No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Mara na tua hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Nós ansiamos a ter a tua volta Senhor Mara na tua hora Vem Senhor Jesus Com mais força eu declare Vem Jesus Vem Jesus Mara na tua hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Mara na tua hora Vem Senhor Jesus Já em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo é chão E um dia voltará E um dia voltará Eu creio Eu creio Eu creio no poder do evangelho Eu creio no poder da igreja Eu creio no poder de Jesus Que usa a sua vida A minha vida Eu creio que existe uma intenção Nosso coração de agradar ao Senhor Eu creio que existe uma intenção Nosso coração de ser luz Por onde nós passamos Eu creio que nós podemos fazer muito mais neste lugar Eu creio que através das células Vidas serão transformadas Em nome de Jesus Eu creio que ali no espaço Guides e crianças serão forjadas Para a glória do Senhor Ali estão missionários e missionárias do Senhor Pastores Aqueles que conduzirão o povo de Deus Um pouco mais a frente Em um outro momento Eu creio na realidade Dessa luz gloriosa do Senhor Aqui hoje Eu creio na presença de Deus No nosso meio Eu creio que quando nós estamos Conectados com o Senhor Com essa palavra viva Nós somos protegidos por Ele Eu creio nessa esperança eterna Nessa esperança de um futuro melhor Porque o Senhor nos resgatou das trevas Para proclamar a sua luz Eu creio nisso Você crê nisso Você é filho de Deus Chamado de Deus Para proclamar salvação Para proclamar libertação E não há obstáculo algum Que trave os processos de Deus Os movimentos de Deus Basta darmos passos de fé Basta nos colocarmos diante do Senhor E viver essa realidade extraordinária Da sua graça Do seu poder Ver as revelações do Senhor Na palavra Caminhar cada vez mais Preocupados com aquilo que é eterno E não com aquilo que é preenchido Nesse tempo Tudo se passará E nós viveremos juntos na eternidade E nós podemos ter muitas outras pessoas Junto conosco Realidades de vida Podem ser mudadas Quando nós entendemos Que o Senhor É a luz do mundo Você quer ser mais Luz do Senhor Amém Se você deseja isso Gostaria de chamar você Até aqui a frente Nós vamos orar juntos Chamar você Para que possamos Estar conectados com o Senhor E avançarmos Não é sobre as suas inquietações Essa mensagem Não é sobre as suas preocupações Sobre os seus anseios É sobre a realidade do reino Do Senhor É sobre aquilo que o Senhor faz Através de servos e servas Que se colocam Diante do Senhor Para viver essa majestosa luz E proclamar essa luz de Jesus Eu não sei o que passa no seu coração Eu não sei o que você tem vivido Eu não sei o tempo que você tem Colocado diante do Senhor As situações que você tem Colocado diante do Senhor Mas eu sei que do Senhor O que Ele tem para nós É majestoso É glorioso Não há nada que o Senhor faça Que seja simples Tudo é extraordinário Porque é pela força do Senhor É pela força do Seu poder E Ele é majestoso Ele é grandioso Ele é a luz do mundo Ele clareia todas as trevas Ele que nos libertou Nos resgatou E por isso que nós estamos aqui Nessa noite Pai querido Aqui está a nossa vida Diante do Senhor Aqui está o nosso coração Diante de Ti Pai E nós entendemos Essa realidade De que o Senhor Deseja o deseja para nós E nós declaramos Essa noite Que nós estamos prontos Aqui diante do Senhor Usa as nossas vidas Deus Usa-nos Pai Para que o Reino Do Senhor avance Para que a mensagem Do Senhor Encontre corações Que ainda estão Escuros Corações Corações ainda que Estão presos Aprisionados Temos sim Temos sim A volta do Senhor E a presença Do Senhor Nos levando Para a eternidade Mas enquanto isso Não acontece Deus Nós continuamos Proclamando a Tua salvação Proclamando a Tua mensagem Deus Usa Senhor Deus As nossas vidas Para a louvor E honra A Tua glória Louvado seja O nome do Senhor Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Amém